Bora Subir, né E aí, galera, vai ter live fazendo aqui os extras do Daylight, ó Inclusive, vai ter o Daylight 2 Vai ter coisa aqui fazendo os extras do Days Gone, tá? Vai ter live Fiquem ligeiros aí Vamos lá Não ficou mais ninguém nesse acampamento Dá meus anel aí, pô Beleza Eu aceito, sim Tá aí Será que vai ter missão principal ainda, velho? Vou pegar aqui as paradas Red Dead acabou de instalar, velho, olha só Mas o Matt que vai pro inferno Boa Deixa eu ver agora, no mapa, galera, ó Se liga só o tanto de coisa que a gente tem pra fazer, ó Número 1 Tá? Número 1 A gente vai começar por essa área aqui mesmo Ó, tem as missões secundárias aqui pra fazer ainda Fora as missões secundárias, tá vendo isso aqui, ó Isso aqui são hordas, tá? A gente vai ter que limpar essas hordas Então aqui tem horda Pelo mapa inteiro, ó Tá espalhado hordas Aqui a gente tem que pegar essas paradas aqui, ó Que são Que são Acampamentos Entendeu? A gente tem que pegar e tomar esses acampamentos Então, ó Aqui também tem outra ordem Então tem muita coisa pra fazer Aqui tem ninhos Então a gente vai ter que tirar todos os ninhos Entendeu? De tudo A gente vai ter que tirar todos os ninhos de tudo Tudo isso vermelhinho é ninho, ó Tudo isso aqui a gente vai ter que eliminar Aqui, 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 aqui Fora as missões secundárias Então tem algumas coisas pra fazer ainda aí no Desgonha A gente vai fazer tudo direitinho Mas vai ficar pra outra live Fechou? Agradeço demais a todos que acompanharam a live de Desgonha Foi incrível A todos que acompanharam a série aí no YouTube Jogo de Giga Nota 7, como eu dei no próximo ou outro vídeo Só fiz esse vídeo aqui pra gente finalizar a série aqui Pra vocês que estão vendo no YouTube E a galera que tá ao vivo agora aqui Vão esperar porque eu vou agora abrir um Red Dead Online Fechou? Tamo junto E galera